Na R1 tem turista não, doitenta Toma aqui, porra, tá maluco? Granada é sacanagem, tão de covardia, tão peidando Tia, me sai do favor do quarenta e sete, filha da puta Que escutou agora foi a K-47, ô cuzão É só remetente, bota a cara aí na R1 pra tu ver se tu vai ficar sem cara Bota a cara na R1 aí, porra Entra na doze, porra, entra na nove, sobe a oito, porra É fácil de subir do azul, só subir, só subir Nos acessos do morro, dá duas piscadas, senão tu conhece a Glock rajada A tropa do urso tá puta e bolado, na pista é só moleque trembala Então nem tenta, nem bota a cara, boca rajando, saindo, ascarga O sistema me julga tudo pela saco, consome os produtos nos prédios da barra No PH, o bonde é o bis, patricinha de fora, vem dá pra bandido Vem, senta e deixa no sigilo, tu vai portar a peça do amigo Se tenta com a tropa, tu ganha estresse, se brecha, nós cancela o teu CPF Vem na fé no cruzeiro, a tropa tá mega, o que tu escuta, o FAK 47 Não abaixa a cabeça, tenho minha luta, pra nenhum, filha da puta Vem criticar a minha conduta, se tiver tramado, vou explodir tua nuca Eu tô suave, me deixa fumar, não tô com tempo pra desenrolar O trem bala na pista, é difícil pegar, então sai da reta, vou te atropelar Trap CV, filha da puta, uma pedrada que surdo escuta Nemarra é estilo, essa porra é postura, terror dos canas, surtando a maluca De uísque de bala, na treta eu tomé, que os cria tá puto Vai morrer milícia, tacando o peru na mulher do alemão Engravideia, filha do polícia Trap CV, filha da puta, uma pedrada que surdo escuta Nemarra é estilo, essa porra é postura, terror dos canas, surtando a maluca De uísque de bala, na treta eu tomé, que os cria tá puto Vai morrer milícia, tacando o peru na mulher do alemão Engravideia, filha do polícia No complexo da PEM, só tem maluco, se tenta tu vira comida de urso E aí, honra do Youtube, moleque fica, moleque é bota No complexo da PEM, só tem maluco, se tenta tu vira comida de urso É a dor, minha da porra toda porta porta, bom complexo é o verbo É o bicho É a fé, entendeu? O brechá é aço toda vida É a tropa do urso, é os M&M, verdade que os amigos Fé em Deus Fé em Deus